da polícia e começa uma grande perseguição. Quem viu toda essa história e conta pra gente é a Maria Paula Lima. A perseguição começou depois da dupla não obedecer a ordem de parada dos policiais militares. Na entrada da comunidade de Heliópolis, na zona sul de São Paulo, o motorista perdeu o controle e bateu contra um micro-ônibus que vinha no sentido contrário. Os dois suspeitos foram socorridos e levados para o hospital Saboia, onde permanecem internados sob escolta policial. Do outro lado do município, em Cidade Tiradentes, na zona leste, o helicóptero Águia foi acionado para socorrer um policial da ROCAM, que foi parar debaixo de um ônibus depois de uma perseguição. O criminoso foi preso. O estado de saúde do militar não foi divulgado. Esta semana, o Brasil Gente mostrou em primeira mão a prisão de dois criminosos que tinham acabado de assaltar esta casa em Santana do Parnaíba, região metropolitana de São Paulo. Vizinhos chamaram a GCM. Depois de uma intensa perseguição pelas ruas da cidade, os guardas detiveram os assaltantes. Parou, 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 vai tomar, se correr vai tomar, se correr vai tomar, se correr vai tomar. Dentro do carro, os guardas encontraram três televisores. Na cidade vizinha Barueri, as polícias civil, militar e juntamente com a GCM trabalharam juntas para prender Everton Dantas Araújo, de 30 anos. Ele é o principal suspeito de matar com tiros na cabeça a grávida Tainar Evaristo Gomes, de 25 anos, em março do ano passado, em Jandira, município que fica ao lado. Everton furou dois comandos da GCM, atropelou três guardas, foi baleado na perna, socorrido e passa bem. Os guardas vão de cirurgia.